Neste vídeo eu vim tentar explicar para vocês o que contribui para aumento do score nos birões de crédito e que também contribui para melhor análise de crédito nos bancos, o que influi para cima ou que influi para baixo tanto no birão de crédito quanto no análise de crédito do banco, ok? Por que eu estou fazendo esse vídeo, galera? Por isso que eu peço para você ficar até o final do vídeo, porque é muito importante. Eu sempre abordo esse tema nos vídeos, mas como fica perdido, porque são muitos vídeos, de repente a pessoa acaba não lembrando. Então deixa eu aqui fazer um vídeo somente desse tema para poder tentar explicar algumas pessoas que ainda não conseguiram entender, ok? Vamos lá, galera é o seguinte, me perguntaram se cartões de pré-pago, quer dizer, cartões pré-pago se contribui no aumento do score. Então vamos lá sobre esta pergunta. Também me fizeram a pergunta o seguinte, que os bancos fazem cruzamento de dados e descobri que na família tem um inadimplente e eles não aprovam o crédito. Também fizeram essa pergunta, ok? Também fizeram a pergunta do CPF na nota fiscal. Bom, fizeram outras várias perguntas que eu vou, durante o vídeo, eu vou falar para vocês. Então eu queria que vocês, se pudesse, ficassem até o final do vídeo, para poder entender o que eu vou explicar para vocês, que o vídeo não vai ficar muito longo. Vamos lá. Bom, primeiramente o seguinte, quando você tem um cartão de crédito pré-pago, ele significa que é um cartão de débito, ok? Porque pré-pago, porque o nome pré-pago, porque você já tem o valor pago para usar aquele valor no começo, ok? Quando você for fazer a compra. E quando você for fazer a compra, para que os bancos ganham mais dinheiro, para que o sistema reconheça o cartão, você tem que dizer que é cartão de crédito, porque esse cartão pré-pago, ele serve também para fazer compra pela internet. E na internet, na maioria das vezes, as empresas que vendem pela internet só aceitam cartão de crédito. Então o sistema é de crédito, mas ele retira da hora, na hora, o seu valor no saldo da conta. Então isto não contribui para aumento do score, porque é uma compra à vista. E todas as compras à vista não contribuem para aumento do score. Bom, essa está respondida, ok? E sobre aumento de score e também, porque eu não falei, mas vou falar agora sobre o SCR. O aumento de score e o SCR só é dado quando você pega algum valor emprestado em forma de cartão de crédito, em forma de financiamento de um financiamento qualquer, ok? Em forma de empréstimo pessoal acima de R$ 200, vai para o SCR, vai começar a fazer um histórico com o SCR. E o Biro de Crédito já fica de sobre alerta, que quando você pagar aquele valor, se você tiver com o cadastro positivo aceito, dizendo sim pelo cadastro positivo, ou a instituição financeira que você pagou, ela manda aquela informação para os Biro de Crédito, se não ele ser as SPC, Boa Vista e outros mais, para então aumentar o teu score. Então, nesse caso, é crucial que você tenha o cadastro positivo ativo, aceita ele, ok? Que aí a instituição financeira vai mandar para lá tudo quanto é crédito que você tem naquela instituição financeira e quando você paga. Então, esse sim contribui para o aumento do seu score em um bom histórico no SR, ou um mau histórico no SR, ou abaixar o score no Biro de Crédito, para caso você não pagar a dívida. E também como baixa também o... E também como abaixa também. E também, esse procedimento abaixa o score, se você for pedir vários créditos, não importa qual é o crédito, quando aquela instituição financeira for visitar, poderá baixar, abaixar o teu score, ok? Bom, então isso aí contribui, é dessa forma que contribui para aumentar, igualar, ou seja, nivelar, ou abaixar o teu score, ou melhorar, ou piorar o teu histórico SCR, tá bom? Bom, a outra é o seguinte, sobre parentes, vamos lá. Existem várias políticas, várias políticas de crédito. Então, não é um banco, vou dizer assim, olha, essa é padrão, não tem essa autoridade para dizer que é padrão em todos os bancos, porque não é. Cada banco tem o seu jeito de fazer análise de crédito. Então, é o seguinte, eu creio que cruzamento de dados para ver que a família de primeiro grau, parente de primeiro grau, está inadimplente e reprovar aquela pessoa, eu creio que não é uma prática legal e praticada por muitos ou todos os bancos. Poderá ter alguns que fazem isso, mas não se sabe qual, porque eles não falam, não avisam, ok? Então, eu só digo o seguinte, evita de pedir um cartão de crédito para o mesmo CEP e número de residência da pessoa que esteja inadimplente. Só evita, não estou falando que você vai ser reprovado, só evita pedir. Digamos que a pessoa mora na rua A, número 1, CEP 000, evita pedir com essa numeração, ok? Somente evita, tá bom? E outra, evita pedir cartão de crédito no mesmo dispositivo, ou seja, no mesmo celular de uma pessoa que esteja inadimplente, ok? Apenas evita, e tem banco que pede para pedir a localização do seu dispositivo. Isso aí é para evitar fraude, mas também você sempre tem que aceitar, porque é muito melhor para o banco quando você aceita, para ele descobrir onde está o seu dispositivo. Isso é muito importante para o análise de crédito, ok? E também evita de dar um cartão adicional para uma pessoa que esteja inadimplente, porque você tem que colocar o CPF daquela pessoa para ter aquele adicional, e o banco poderá cruzar o dado, ou seja, identificar aquele CPF que ele esteja, está inadimplente. Lógico que o banco não vai procurar lá no birô de crédito, ok? A não ser que ele queira oferecer também um cartão de crédito para essa pessoa que você pediu adicional. Mas isso é raro, tá bom? Mas digamos que aquela pessoa esteja devendo aquele próprio banco aí, quando você cair aquele CPF poderá, como que vai, aquele banco, então não te dá nenhum aumento de limite por causa disso. Então você evita de dar um cartão de crédito adicional para uma pessoa que esteja inadimplente, ok? Então, galera, e outra, como já falei para você, já falei em outros vídeos, a CPF ou CPF na nota fiscal, quando você for comprar em qualquer estabelecimento, só quer que a senhora coloque o CPF, aquilo ali não vai contribuir para aumento de score negativo, não, ok? Aquele ali é para fins fiscais, tá bom? E para te ajudar na hora de você fazer uma troca, ou um conserto, uma assistência técnica, daquele produto que você comprou, então o CPF vai te ajudar nisso, um incentivo fiscal para o governo, tanto municipal, estadual ou federal. Então é para isso que serve o CPF nas notas fiscais, não para aumentar o score, ok? Bom, galera, eu espero ter respondido certo àqueles que estavam com dúvidas sobre esse tipo de assunto e eu agradeço por ter ficado até o final do vídeo e valeu!